Olá amigos e seguidores do canal Oderlan Silva Coisas da Natureza Hoje eu estou aqui na praia aproveitando este domingo Tomando aqui um banho de praia E olha só quem eu encontrei aqui nas areias da praia andando Esse lindo e maravilhoso caranguejo, certo? E eu não poderia deixar de mostrar a vocês o quanto ele é bacana Ele está querendo se sair, certo? Olha só o quanto ele mexe suas patas E pessoal, o perigo deste caranguejo está exatamente nessas patas da frente Como aí vocês estão vendo Essas patas brancas que ele possui É aí que ele consegue cravar em suas presas Para que ele possa se alimentar E se ele cravar essas patas em nós seres humanos Dói bastante Então por isso devemos ter cuidado com essa parte das patas dele da frente É um caranguejo extremamente bonito Ele tem uma cor amarelada E as patas que ele consegue cravar para capturar seus alimentos São brancas Como vocês aí podem perceber E tem esses olhos pessoal Que ele consegue colocar para cima E depois retrair para dentro Certo? E eu aproveitando aqui este momento Para fazer essa filmagem E mostrar a vocês Esse lindo e maravilhoso caranguejo Que confesso a vocês Que é pela primeira vez que eu estou tendo contato com ele Que eu consegui pegar diretamente Em um caranguejo desse E não poderia deixar de levar a vocês do canal Esta maravilha de caranguejo Eu não tenho tanto conhecimento dessa espécie Mas Só pela beleza que ele possui Já é uma grande coisa Que eu posso levar para vocês Como vocês aí já sabem O canal é voltado totalmente para a natureza Para mostrar tudo que existe na natureza Desde animais Árvores Águas Rios Enfim É um canal voltado totalmente para a natureza E eu estou sempre tentando Trazer coisas diferentes Conteúdo novos Para vocês E Conto com a ajuda de cada um de vocês Para Dar o like Comentar Certo? Compartilhar com os amigos Só assim vocês podem ajudar No crescimento deste canal Então pessoal Aproveitando este domingo Que eu estou aqui na praia Eu consegui fazer a captura deste caranguejo E não poderia deixar de compartilhar com vocês do canal Para que vocês possam ver A maravilha deste pequeno caranguejo Que é pequeno do tamanho mais grande em sua beleza Peço a vocês que compartilhem com os amigos Deixe bastante like Para ajudar o canal a crescer E aí E aí